Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. Hoje eu quero falar sobre um golpe de cripto falsa. Esse golpe é pouco conhecido no Brasil e se chama Flashcoin. Imagine o seguinte cenário. Bruno queria trocar 10 mil reais por o STT. Depois de ter enviado o endereço da carteira ao remetente, o remetente enviou 10 reais em um STT para demonstrar confiança. Como o valor era baixo, Bruno pagou. Mais tarde, o remetente enviou o restante e exigiu o pagamento. Mas desta vez, Bruno esperou a confirmação e pediu ao remetente que esperasse antes de pagar. Depois de algum tempo, Bruno verificou um aviso que indicava que algo estava errado com a transação. Bruno esperou, mas as confirmações nunca aconteceram. Ele então colou o endereço no explorador da blockchain e viu que a transação era inválida e um caso de gasto duplo. O remetente tinha acabado de tentar dar um golpe chamado Flashcoin, que também acontece com outras criptos, como Bitcoin e Ether. Se o Bruno não tivesse esperado a confirmação antes de pagar, ele teria sido vítima desse golpe, pois moedas Flash não podem ser trocadas. E como você pode não cair nesse golpe? Se o remetente falou que enviou as moedas, peça a hash da transação, copie o endereço da sua carteira e cole no explorador da blockchain. Lá você pode verificar se a transação foi confirmada. Espere pelo menos 4 confirmações antes de prosseguir com o seu envio e jamais opere com estranhos, principalmente se você conheceu essa pessoa no Telegram, X ou fóruns da internet, pois infelizmente esses lugares estão cheios de golpistas. Negocie somente em corretoras conhecidas e de boa reputação e com P2Ps confiáveis. Aqui no canal eu indico a Brasil Bitcoin e a BingX e também tem uma indicação de P2P confiável. Para abrir a conta nessas corretoras, clique no link que está no comentário fixado. E para conseguir negociar com o P2P, é só entrar no grupo oficial do Cripto na Rotina no WhatsApp. Se você foi vítima de um golpe de Flashcoin enquanto usava uma exchange, denuncie imediatamente. Forneça informações para que o golpista seja impedido de usar a exchange novamente. E se você foi vítima enquanto negociava fora de exchanges, denuncie as autoridades. A recuperação será difícil, mas o seu relato pode ajudar a rastrear o golpista e prevenir golpes como este no futuro. Pessoal, isso é muito sério. Tem muito picareta que usa essa tecnologia para enganar os outros. Então compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar no maior número de pessoas possível. E aí